Aí chegou a hora do quarto episódio da série Os Indomáveis. A gente já mostrou aqui os polêmicos Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Edilson e agora é vez de quem? Vez dele, o Indomável, desse domingo, fala muito o ídolo da torcida do Corinthians e um dos maiores contadores de história do futebol brasileiro, atende pelo nome de Vampeta. Nasci na Zérea Soaria, sou baiano e brasileiro, então tenho um pouco dessa alegria, dessa mistura. Minha cidade fica a quase 70 quilômetros de Salvador. Você chega em Salvador, vai na Baía de Todos os Santos, pega o ferro e bote. Nazaré das Farinhas, Bahia. Esse apelido começou lá no Vitória da Bahia, né? Vampiro com capeta, aí virou Vampeta. E meu nome é Marcos André. Eu tenho um cinema em Nazaré, né? Tem um cinema, assim, em Teatro Rio Branco. Tá lá minha tia Elisabete e Edna que cuidam. Eu não me arrependo absolutamente de nada. Nem das derrotas, nem das vitórias. É o jeito dele, ele veio e já nasceu com aquilo. Sempre foi falador, brincalhão, gozador. Eu sou o monstro mais bonito que tem. Tem uma brecha, ele tá falando, solta a língua, né? Eu tô íntimo de carnaval. Eu acho que o Vampiro tá indomável, eu sou. De tudo, não quis ficar no banco da íntima e arrumei uma confusão e vim embora. Ele não me perguntou se você era indomável ou não, mas eu vou dizer que é. Os amigos confirmam. Eu acho que eu só tenho que pedir desculpa pela palavra que eu coloquei. O cara é mesmo indomável. Aí você vê que é uma velha devocional que não parece que treina. E isso aqui, às vezes, tá faltando. E você pediu. Vai ter certeza que na segunda-feira eu vou estar na Bahia comendo peixe. Bicampeão brasileiro e campeão mundial pelo Corinthians. O pito do meu pai fugiu com a galinha da vizinha. Campeão do mundo pelo Brasil em 2002. É a pinta! Então, chega mais, Vampeta. Seja bem-vindo ao tapete negro dos indomáveis. Tem discussões? Ainda dele. O seu bem. O seu bem. O seu bem. Eu vi na televisão o teste no Vitória. Eu fui até o Barradão, a Toca do Leão. Fiz o teste, passei. Com 14 anos, joguei a primeira Copa São Paulo. Tinha uma Copa São Paulo de infantil. Aí, dali, infantil, juvenil. Vampeta dribla até o câmera e bate de fora da área. O goleiro aceita. Que frango! Júnior, cheguei profissional. Fui para o Holanda em 94. Eu vou para o PSV. O Romário tinha ido para o Barcelona. Tudo coincidência, né? Van, Vampeta. Na Holanda é Van Basse, Van Boll, Van Dessar, Van Derny. Então, tem a crença. Então, acredito em Deus. Olha onde o cara me botou. Vampeta é um dos grandes contadores de histórias do futebol brasileiro. Foi cedo para o PSV da Holanda. E cedo começou a colecionar casos de grandes craques do Brasil, como o Romário. Quando o baixinho jogou no Barcelona. E eu vou pegando as histórias e vou guardando. Romário. Quando eu chego no PSV em 94, o Romário tinha sido campeão do mundo. Já jogava no Barcelona. Na pré-temporada tem muito jogo treino contra time amador, torneios. E aí, o Romário estava jogando num jogo desse jogo treino. O Romário fez sete, né? Sete, oito. O Bob Robson se encantou. Pô, Romário, Romário. Romário com drible sensacional, deixa o corta na saudade. No segundo jogo, o Romário não fez nenhum. O técnico inglês, Bob Robson, que treinava Romário no Barcelona, provocou o baixinho. O comparando ao personagem Mickey, por causa da altura. Ele desenhou o Mickey. Desenhou o Mickey, o Mickey. O Romário foi e fez três no terceiro jogo. O terceiro do baixinho. E foi no banco e fez o gesto obsceno. Foi ele, é o Mickey aqui, ó. Eu não vou fazer isso aqui, porque o horário não permite, senão todo mundo aqui passa no RH. Corinthians. De longe, a bola batida. Mas eu vim pro Corinthians, aí eu vim do corinthiano mesmo. Eu não tinha time no Rio, em São Paulo. E no Corinthians eu consigo ganhar sete títulos. O Corinthians conquista o seu bicampeonato. Dois brasileiros, 98 e 99. Primeiro Mundial de Clube em 2000. Copa do Brasil, 2002. Pelé fala que o Bampeta é o melhor jogador do Brasil. E era? Pô, o negão falou, eu acreditei. E aí, p***. Asgrave, Bampeta, você que inventou apelido de banda. Eu falei, não, pô, cada um tem um animal. O Corinthians tem um gambá, o Santos tem a baleia, o Palmeiras tem um pouco. São Paulo precisava adotar um animal de estimação. Mas essa história do Bambi, eu falo e sempre falo, já existia. E eu só acordei, eu chegante adormecido. Morava em Ginópolis, do lado do Pacaembu. Vou tomar sopa, com frio, vou tomar sopa a mais três horas da manhã. E sentei oi dois amigos, estamos na resenha. Daqui a pouco entra três caras. É um assalto. Aí o cara falou, olha só, mano, não acredito, olha quem tá aqui. O Vampeta. E os caras estavam com a gasália do Corinthians. Aí eu falei, irmão, não vai roubar nós, né? Ele falou, não, só vamos roubar a casa, não vamos roubar ninguém que tá aí. E fizeram o assalto e foram embora. A gerente da casa me perguntou, eu vou perdi, você conhece a gente da onde? Eu falei, ó, você tá louco, eu não conheço nem os caras e tem mais. Eu não quero nem mais sua sopa, que deve tá fria e ruim pra caralho. E bora. Bozou no Vampeta. Aqui no Brasil as pessoas não estão acostumadas a ver uma pessoa pública, um cantor, um jogador de futebol, pôs a nu. Já que lá fora é muito natural. E eu aproveitando isso e também a grana que vai entrar que vai ajudar muito, né? E toda segunda-feira lá em São Paulo os caras faziam racha e a galera do pagode e tudo. E tem uma banda chamada Quebradeira, que é lá da Bahia, nos conterrâneos, o Denis e o Alex. E o Alex tinha pousado nu. E tá o diretor da G Magazine também nesse churrasco, nessa roda. Jogador de futebol não tem coragem pra pousar nu. Digo, bota a moeda que eu posso. O cara falou o quê? Eu digo, se me der o dinheiro, eu posso. E aí? Ah, bonito, interessante, sexy. Se me der 100 mil, eu posso. Aí o cara, sei não, eu te dou 80. Falei, faz o cheque. Ele fez o cheque de 80 mil reais na frente de todo mundo. E me deu. Eu depositei, não é que o cheque cantou? Eu digo, agora arrebentou, agora eu vou ter que fazer mesmo. Ele é feio pra caramba, né? Agora, eu não compraria, né? Carlos Alberto Parreira. Eu chamo de Marquinhos, né? Como vai, Marquinhos? Fomos jogar com bata brasileiro, jogando lá em Belém do Pará, com o Pai Sandu. Ganhamos de 1 a 0, o gol do Fábio Luciano de bicicleta. Botamos pro hotel, né? E o nosso voo só era na segunda-feira à tarde. E no hotel e tal, jantamos. Eu falei pro professor, dá pra ter uma galera aí que quer ficar tomando uma na beira da piscina. Ele falou, não, tranquilo. Vocês ficam aí até 2 horas da manhã. Ele motiva e eleva o astral do vestiário. Campeão. Chegou, dominou, ninguém fala mais. E como sabe contar a história. E eu encontro quem? Os comissários de bordo, que foi pra Copa do Mundo de 2002. Encontro o Robson, lembro até hoje. E o Robson falou, pô, eu tô com um violão aí. Eu digo, pega o violão lá, vamos tocar aqui. E eu tava tomando caipirinha. E o lado, do lado da piscina, era o quarto do Parreira. E aí? Eu digo, vai, vai, canta aquela do Leonardo. E ele, pau. Vai, vai, agora, aquela do Zezé. E o cara, pau. E o Parreira, escutando tudo, ele dá o quê? Duas, três, quatro horas, beleza. Quatro horas, foi pro quarto, durma. No dia seguinte, viajamos, o Parreira não falou nada. Pode ter acontecido. Na quarta-feira, perdemos. O Parreira, na Quinafena, é onde? O grupo fala, ó, quando eu libero pra vocês tomarem alguma coisa no hotel, tem um horário. O Marquinhos e o Rogério, primeiro que não cantam nada. Pô, por que ele veio falar logo isso hoje? Porque ele não falou, melhor a gente perder pra falar isso. Então, não pode o Marquinhos, que é o líder do grupo, eu liberar até duas e ele ficar bebendo até as seis. Quer falar alguma coisa? Eu falei, eu quero falar. Professor, o primeiro é o seguinte, eu não fiquei até as seis. Eu fiquei até cinco e meia. Ele falou, ficaram o grupo todo ali pra mim. Pô, o momento tá louco. Não, porque meia hora de bebida pra mim, Rogério, é muita bebida. O senhor não vai botar meia hora de bebida na nossa conta, não. A boca é indomável, mas como profissional, ele era, entre aspas, domável. Evaristo de Macedo. Hoje você olha pra ele, ele tá gordo, mas não era, era um atleta. Fora de campo é tudo brincadeira. Eu procuro sempre passar meu ceba de alfazema pra entrar com o corpo fechado. Brincava o tempo todo. A gente foi jogar contra a Matonense, e aí ele escalou doze. Aí o Batata Zagueiro falou, professor, tá errado aí, o senhor botou doze. Ele falou, ah, botei doze? Então é você que vai sair. Eu queria tirar a rua, não sabia quem era. Vai pro banco. Mas ele fica contando pra todo mundo, sabe? E no meio dessa crise financeira, Vampeta reapareceu, reclamando. Já está quase aceitando esmola. Você não ganha um jogo, o torcedor fica chamando de mercenário. Quando se perde, ninguém para pra pensar a situação que nós atleta também atravessamos, né? Que tá sem receber quatro meses, gente abanando nota de um real. Se abanar na minha frente, eu pego. Campeão do mundo fala que Flamengo fingia que pagava, fingia que jogava. E saiu o áudio. Um cara gravou lá em Belém num cassete, num gravadorzinho, e soltou isso. E aí toda vez que eu chego do Rio de Janeiro, eu falo, pô, que é Vascaíno, que é Botafoguesse, que trouxe Fluminense. Pô, da hora aquela frase. Quem trouxe com Flamengo, às vezes eu pego uma maranilha, eu falo, pô, qual é Vamp? Que frase foi aquela? Vou piar. Copa de 2002. O Brasil é Penta Campeão Mundial! Se a gente ficar aqui dez anos, ele conta dez histórias e vai repetindo, e é engraçado. É sempre minha história pra três Copas do Mundo. Se quiser me trazer pra mais duas... A cambalhota, uma feita, tava bêbada. Lógico que eu tava bêbada. A gente bebe sem ganhar nada, imagina você ser campeão do mundo, irmão. Então tava pra lá de Bagdá mesmo. Aqui é a cambalhota da rampa, aí, ó. Olha a cara do Cafu. Que carinho me olhando. Ó o Ronaldinho, dona pilha. Vai, vai, vai. Quem vai me tomar essa imagem, hein? Tem uma história engraçada, que pra chegar lá na rampa, a Ivete Sangalo, povo na rua, todo mundo, tal. E a Ivete cantando. A Ivete tava cantando a música assim, Quero o meu negão do lado. E eu digo, ih, essa música é pra mim. Aí eu ficava abraçando a Ivete, a Ivete falou, Gente, eu não posso cantar, que o meu Pedro tá me encantando. Bom, tá legal, né, velho Vamp? Deu pra falar um pouquinho. É hora de se despedir e dar aquela voltinha no tapete negro dos indomáveis. Quem será o próximo a caminhar no carpete mais polêmico do Brasil? Eu tô orgulho de ser brasileiro, mas... Brasileiro, baiano e de Nazarela, sua vinha. Quero o meu negão do lado, cabelo penteado no meu carro envenenado.